Eu sou Marcílio Castione, diretor da gravadora CDCente do Brasil. É com muito prazer, muita satisfação, que eu vou apresentar para o Brasil nesse DVD um trabalho muito perfeito, muitos dias de trabalho para que ficar em primeiro lugar. Agora, quem é que eu vou apresentar? Zezinho Barro. Da onde veio Zezinho Barro? Veio de Exu, a terra do Luiz Gonzaga. Ele é o substituto do Luiz Gonzaga, com muito sucesso em todo o Brasil, já tendo 16 CDs gravados, que vocês vão ver aqui nesse DVD. E esse DVD é o primeiro da carreira dele. Zezinho Barro, esse cantor que mostra o teu sucesso com muito orgulho. Espero que todos meus clientes, meus amigos, apreciam esse DVD do começo até o final. E para vocês curtir, aí vai, Zezinho Barro. Zezinho Barro, esse é só sucesso! Meu amor, entreguei a você, já não resta mais nada a ninguém. Eu só vivo para te querer, só a ti eu quero bem. Muito embora em troca de tudo, me fizeste só em gratidão. E te amar, jamais deixarei, nem que a vida toda serei, um gatinho da solidão. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, porque tu me negastes, amor. Eu chorei, mas compreendi, que a vida para mim é só feita de dor. Eu chorei, mas compreendi, que a vida para mim é só feita de dor. Tentativas em diversas formas, eu já fiz para te esquecer. Eu chorei, mas o meu coração não conforma, quanto mais sofre, mais quer sofrer. É inútil tentar outra vez, pois jamais eu te esquecerei. Nem que eu seja bem menos que um traste, nem que aos teus pés eu viva de arraste. Eu chorei, mas compreendi, que a vida para mim é só feita de dor. Eu chorei, eu chorei, porque tu me negastes, amor. Eu chorei, mas compreendi, que a vida para mim é só feita de dor.